Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Kazurak aqui no Calma dos Zang Então na última parte a gente atacou de novo a cidade de Outdorf, né, qual a novidade? E agora surgem os exércitos de Talabakeland aqui do Helmut Feuerbeck Que possivelmente quer pegar a região de Outdorf já que ele pegou o Grumburgo, né Me sugeriram nos comentários da parte 2 pegar os vassalos Transformar essa facção aqui em vassalos, os bicholins subordinados da Lua Tortinha Não é a Lua Tortinha, são os bichos subordinados, mas eles sim são os orques da Lua Tortinha, né Lua Tortinha agora voltou pra cara com oito picos, como ela deveria ser Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui e enfrentar o Helmut E depois eu vou descer aqui pra transformar eles em vassalos, porque eles só tem essa cidade Então vai ser bem tranquilo Aí com isso eles talvez possam começar a colonizar aqui as regiões do Império Se eles ficarem fortes, eu vou torcer pra que consigam E ia me ajudar bastante Amoros cola aqui Azraki ataca o Helmut Pegou a emboscada, então vamos aí fazer uma emboscada já Pra começar o vídeo bem Ok, começamos com 30 eventos de magia, tá ótimo Vamos aqui começar já o planejamento Então a realidade mais perigosa que eles tem no momento é essa cavaleira Os cavaleiros do Sol Ardenge aqui, que são bem fortes Achar a armadura deles muito legal inclusive, você dá uma olhadinha aí E a quantidade de arqueiro que eles tem, né? A resta da infantaria deles é bem patética, então não vai ser preocupação nenhuma Então vamos fazer o seguinte, todos os nossos lanceiros vão ter que brigar com a cavalaria Então já posiciono os lanceiros aqui, dois de cada lado Vocês vão atacar por trás aqui as carruagens e os Laminagores Que é, esses aqui vão causar sangramento na hora que estiver lutando Então vai ser bem forte contra essa galera aqui, mesmo sendo uma ameaça intensa Agora vocês, o restante aqui vem e vem mais pra frente Um aqui Vocês dois Você aqui Kazrak fica aqui Os montantes dele estão aqui na frente, né? Os Minotauros podem ficar do outro lado aqui E os arqueiros, eu vou botar dois de vocês pra mirar nos montantes, então um de cada lado E os outros dois vão mirar aqui nos Cavaleiros do Sol Ardente Pra pressionar eles mesmo, mas não conseguem fazer nada Meu xamã, se possível a gente vai jogar uma magia do Sol Púrpura aqui Embora a gente vai machucar mais a gente do que eles nessa magia Mas eu vou tentar mesmo assim Então pausa aqui Então vocês vão atacar aqui, vocês vão atacar aqui Vocês aqui, vocês aqui Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui Arqueiros, Cavaleiros do Sol Ardente Aqui 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 Mirando os montantes vocês dois Vocês embrigarem aqui Kazrak aqui 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 Vamos jogar um Sol Púrpura em cima dos montantes Que vão andar bem pouquinho provavelmente né? Depois a gente já usa o debuff aqui pra machucar ainda mais Meus Minotauros por enquanto vão vir aqui pra direita, no caso a esquerda deles Vamos ver aqui a gente cercando as rodadas dele Os pistoleiros eu não quero dar muito alcance pra eles ficarem atirando a gente Já quero cercar eles assim que possível E por sorte Acho que eu já consegui fazer isso O Sol Púrpura já deu uma machucada aí nos montantes deles Então Meio que funcionou Os arqueiros dele aqui também estão todos presos Vorros da Ravel Coração pode vir aqui brigar com o Helmut Ainda mandei o O Kazrak brigar com o general deles que eu quero que ele ganhe Experiência brigando com a infantaria lá O negócio dos Minotauros é essa animação Que eles chegam dando uma cambalhota em cima dos inimigos Eu acho que esses aí já era Vamos pegar o Shaman aqui agora E jogar uma... Um debuff aqui Toda essa galera Reduzindo a liderança, dano da arma, ataque corpo a corpo e resistência a dano Tem uma galera aqui que tá ameaçando fugir hein Agora que aquela galera ali já se perdeu completamente Foca todos os arqueiros aqui Kazrak pode brigar com o Helmut, Minotauros pode continuar perseguindo os montantes, vamos acelerar aqui agora, vou te reparar que agora eles são ardentes, eu não sei, eles estão aqui no meio brigando ainda, em todo caso só a gente atacar de novo, vou mandar aqui alguns objetos perseguir certas, mas já todo mundo fugindo, acabou a batalha, vai perseguindo aqui, o Kazrak pode continuar ali, Laminagur, a gente tenta pegar essas milícias livres ali em cima, aqui tem quantos? 6, proximamente eles vão sumir, mas deixa uma infantaria aí seguindo eles, o resto volta para cá, vamos perseguir os que tem mais vida, aqui tem 15, aqui 30, vamos ajudar a se livrar das montantes aqui, que são as mais importantes da gente matar, aqui tem 2 só, então não vai sumir, quer dizer, já vai sumindo, vamos dar uma mini acelerada aqui, uma carruagem aqui que não está perseguindo ninguém, não sei porquê, vem aqui ajudar a pegar essa milícia livre, que são os 2 grupos que tem mais gente que está ali, não sei se meus Laminagur vão chegar a tempo, mas, se chegarem seria ótimo, o Kazrak acho que ele alcança aqui ainda, o Helmut, mas ele consegue fugir, porque o mapa é bem grande, o montante está com 10 agora, o Kazrak chuta ele aí, com mais um tapa ele cai, beleza, foi, agora aqui do outro lado, e acelera de vez, que eu acho que já deu, vamos pegar o nosso Alpur, só para dar dano aí neles, quando eles passam, o nosso Alpur ignorou completamente, as Laminagur vão até alcançar eles aqui, então eles vão conseguir matar alguns, mas acho que não um grupo inteiro, já estão chegando na fronteira, na linha do limite do mapa, tá bom, a gente matou aí 1.300 no exército, fácil, fácil, e acho que já deu, é, vitória incontestável, ok, vamos devorar os reféns para recuperar um pouco do nosso exército aí, ganhando 3.000 no pós-batalha aí, muito bom, Mascote do Xamã Ululante, o Xamã Ululante é um recitador de feitiços e lançador de magias, capaz de invocar um servo mágico para ajudá-lo em seu ofício tenebroso, agressor confiante, confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, liderança mais 2 ao atacar, e dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar, O Moscardo, se você ainda não me odeia, não se preocupe, sua hora chegará, por derrotar o Helmut Fowerbat, os ataques provocam um efeito esmorecido, que reduz a liderança, nossa, por causa do Akin, isso aqui é fatal, vou usar isso enquanto ele ataca, o que eu posso colocar para você agora? Caolho, a dimensão da hora de liderança mais 50%, é bom isso aqui, vou colocar, normalmente um obstáculo como esse seria uma sentença de morte em uma manada, e mesmo assim, Kazrak ainda é temido, um testemunho de sua velocidade, ok, eu posso atacar eles de novo, mas não perdi bastante do meu movimento, seria bom eliminar esses exércitos aí, aí eles vão ter que montar outro, eu posso atacar de novo, vai, não ia, mas eu vou, não ia, mas eu vou, eles anunciam a chegada das feras mais selvagens, indomadas, indisciplinadas e mortais, ok, vamos voltar para cá, traz o gorros para perto, mais um ponto aqui, vamos ver, aqui vai aumentar a nossa, da cor para corpo durante boscadas, aqui reduz a manutenção dos cães de guerra, e aqui melhora, o bônus de investido dos bestigores, aqui vai melhorar até corpo a corpo, depois contra os humanos, efeito constante, de dano perfurante e dano da arma, então vou botar esse aqui, melhorar emboscado, as unidades no meio da emboscada, porque quanto mais corpo a corpo ele estiver, mais fácil eles acertam as unidades, aqui vamos colocar, aqui vamos colocar, deganar poder, aumentar reservas de vinte e magia, eu sei que tem uma missão para saquear a Carroburgo aqui, mas eu quero correr aqui para transformar essa galera em um assalto logo, escreveram uma história lá para o gorros, no vídeo, tem uma missão para educar o franzo do nada aqui, a que veio de Urchbet, então o gorros ele é o braço direito do Khazrak, que ficou conhecido, do meio do exército do Khazrak, por ter a mania de arrancar todos os corações dos inimigos que enfrentavam, para ou profanar o coração, ou comer o coração, depois da batalha, então por isso ele tem o apelido de Arrasa Corações, e, ele sonha em ser tão forte quanto o Khazrak um dia, os anões de cara que zifrem estão malucos, eles estão colonizando um monte de lugar, que eles vão perder tudo para a rebelião, deixa eles, enquanto eu não tiver nenhuma coisa, eu nem me preocupar, a corrupção faz o serviço, não é à toa que corrupção alta traiu uma esfera, sobrená-la. . . . . . . . . . Gula, o rebanho está inquieto e insatisfeito, mais até que o normal Eles não querem ficar mais uma noite venerando a pedra de rebanho Preferem os exageros e o banquete O que me diz, senhor? Noite de banquete, aumenta a liderança e reduz a corrupção Rezem seus animais e aumenta a corrupção do caos Eu quero liderança O rebanho come bem a noite inteira Você reforçou a liderança deles ao máximo após incentivar todo esse exagero Armadura escura, recrute o seguinte e herói, chamão ululante Mas já tem um Esta é a hora de Kasrak, a força primitiva bruta da floresta em carne e osso Ele já se cansou do comando do senhor das feras Graktar E Graktar está iludido pensando que ainda exerce alguma liderança Animais infelizes assim devem ser sacrificados logo Mesmo que a pobre criatura não perceba que será para seu próprio bem Apesar de todo o poderio de Kasrak, Graktar ainda projeta grande força para os seguidores que ainda lhe restam Talvez seja melhor não enfrentá-lo cara a cara Consulte um chamão ululante para descobrir como perfurar a coraça de Graktar E fazer dele uma presa ainda mais fácil Tá vendo no normal assim que a gente já chega lá rapidinho? Você já pode vir aqui também atrás A rebelião de todas as cidades que você está pegando está horrível aí, Karakziff Não sei se você está reparando É, também você se encorte também né Eu estou com um quadro de crescimento, o que eu vou construir agora? Seria muito bom pegar logo este aqui para pegar mais minotauros né Vou pegar os minotauros com escudo de arma grande aqui, mas também quero muito pegar um Saigor logo Também é provável que eu pegue o do chamão ululante aqui primeiro Mas se bem que não adianta nada pegar este aqui Porque só no nível 5 vai dar para pegar um Saigor Então vai demorar bastante ainda Vai ser mais rápido pegar um Saigor pelo regimento renomado Então eu vou tirar uma infantaria para pegar estes devastadores do Chifre Negro aqui Então eu vou mesclar, na verdade não dá para mesclar porque está tudo cheio Então eu vou tirar você Vamos pegar aqui os devastadores do Chifre Negro E muito renomado é sempre bom Então agora a gente vai continuar lendo aqui sobre a história dos Homens Fera Agora sobre a ascensão da humanidade Por centenas de anos os Homens Fera e suas proles da noite governavam a floresta, espreitando sobre aqueles grupos de homens como lobos em cima de ovelhas Então os homens vieram portando um martelo dourado que iria banir todos os inimigos e, unificando todas as tribos humanas, desafiaram os Homens Fera pela dominância daquelas terras Esse guerreiro elevou a humanidade de uma separação de uma separação de tribos perdidas em uma única tribo organizada de um império massivo que é hoje em dia O tempo antes dessa ascensão da humanidade é guardado pelos Homens Fera Como um sonho ou uma lenda Pera aí, uma lulante do casac, tava demorando O que temos de bom aqui agora? Opa! Aqui tem bastante qualidade boa, vamos ver Temos aqui os Kornigur Herd Que são os Homens Fera dedicados a Korn Os Pestigores são dedicados a Nurgle Os Langur que são dedicados a Slanesh Os Tzangores são dedicados a Tzente E tem os Gorgons aqui Que é tipo um Minotauro gigante E tem o Saigor também, que é muito bom, né? Então, sem mais delongas, eu já vou vir aqui Vamos declarar ganha nessa galera aqui Sem ressentimento, os Orcs, mas é que eu espero que vocês me ajudem em alguma coisa Que bom que vocês já tem um exército cheio ali atrás Assim, eu não preciso lutar com vocês ainda sem vocês irem meu vassalo Vamos subjulgar eles Coraça do Assombrador Couro Apodrecido e Envolto com os Sentaculos Sombrios da Maldade Que só os mais valentes ou burros podem usar Tá, o exército deles continua aqui Só que ele não tá fazendo mais cerco, né? Porque a gente... Não tá em guerra com os anões de Karek Norg Não que a gente não possa resolver isso rapidamente Eu só não tenho certeza se eu ainda tô com aquele mod do... De os vassalos ser inseparáveis Vamos descobrir agora Tá, de qualquer forma eles se juntaram à guerra aí Eu vou mandar eles atacar Karek Norg de novo, do jeito que eles estavam Vamos dar um tempo aqui, né? A guarnição dos elfos da floresta aqui ainda não tá tão grande Seria ideal atacar eles o quanto antes Só que o problema é que é sempre um exército cheio e a guarnição deles E com um único exército vai ser bem complicado Acho que eu vou invadir a terra da Bretonica agora Começar a devastar tudo aí Assim eu dou terreno pros meus orcs saírem colonizando o povoado Enquanto a gente... Vai se... Vai ir ganhando level aqui, dinheiro e etc Os rituais da homensfera são cheios de referências ao tempo que eles comandavam as terras sem nenhum desafio E um tempo que eles irão governar novamente Os ungulados, a guerra do machado, herdaram essa... Essa era de... Essa era sofrida Da qual a humanidade não merecia esse poder que foi roubado Com o deus rei Sigmar unificando todas as tribos humanas No que logo iria se tornar o império dos homens Com seu poder para sempre quebrado Os homensfera de hoje em dia odeiam a humanidade com incontáveis séculos de batalhas Que se prescindiram de rancores dentro deles Eles procuram retornar nessa era primária ou primordial Da qual os humanos eram vistos como presos a ser caçadas E devorados Onde os homensfera eram considerados os verdadeiros mestres do mundo Ok, eles já estão ali fazendo o cerco do jeito que eu queria Espero que eles peguem a cidade antes de perder ali Já surgiu aqui um exército de rebelião de Skaven na cidade Vamos eliminar aqui todos os vassalos Vamos matar os prisioneiros Sectários Servos do caos não se restringem aos nortistas bárbaros Nos reinos dos mortais a seitas secretas que veneram os deuses verdadeiros E assim nossos planos se desdobram Ok, Kastrak põe mais um ponto aqui na emboscada Nosso xamã põe um canalizador arcano Um gorros Vamos colocar pra você agora Aqui, pra dar o alcance de um movimento de campanha É mais fácil eu usar o caminho das férias aqui Então eu vou vir pra cá Aí no próximo turno aqui provavelmente não vai ter rebelião Eu pulo pro outro lado aqui muito forte Fica mais fácil pra mim Não sei porque eu abro o negócio do rito Vai ter uma lua negra no próximo turno Bom, espero que eles consigam me dar aí uma graninha Essa cidade aqui não tá fazendo renda nada de dinheiro por enquanto Mas espero que eles consigam me dar alguma graninha no futuro Pra ajudar eu a manter exércitos Em contraparte para a humanidade Os homens feras logo se tornaram criaturas de horror e superstição Se tornando e confirmando seus medos mais profundos Do qual Do que seria andar pelas florestas do velho mundo É dito que as lendas da Breton É dito nas lendas da Breton Que os homens feras procuravam E observavam por Por debaixo das clareiras das florestas Espiando sobre os homens Sob sua impuridade Enquanto alguns professores do império Seguravam que as bestas eram ciumentas E ressentidas da ingenuidade do homem E a sua mania de limpeza Seja qual for o caso Todos eles sabem que os homens feras tem um grande ódio pela humanidade E eles emitem isso Muito além da inveja ou desprezo A lua negra Tá, morto de deb Vamos escolher agora O que? Q2 de manutenção? Eu vou pegar o Q2 de manutenção É para a gente ganhar uma grana aí A gente não está apresando os outros bônus Então vamos ao caminho das feras aqui A gente vai se jogar aqui em Monteforte A guarnição está bem grandinha Nosso exército deve seguir aqui Logo atrás Aí a gente vai começar a atacar as facções da Breton Eu vou ignorar o império um pouco Deixa lá o Boris Ficando um pouquinho mais forte E logo mesmo a gente vai lá bater nele É bom que aí eu pego todas as facções que estão aqui na esquerda Aí não tem ninguém na esquerda Para colonizar as facções da direita Que eu vou destruir depois Que é o problema que está acontecendo na campanha Assim, é XP de graça Eu não reclamo Mas É bom a gente pensar um pouquinho Não são apenas os homens, entretanto, que os homens ferram desprezam E sim a civilização Seus trabalhos e seus deuses Eles são uma raça selvagem que se tornou cega por sua sede de sangue Da qual eles foram Iludidos Pela sua grande adoração e sofrimento Da própria existência Eles são cheios de um ódio inexplicável Que eles veem a humanidade como a causa do seu sofrimento Para a humanidade os homens feras são simplesmente uma lembrança Do que a vida... São uma simples lembrança da vida que essas criaturas nunca tiveram a chance de vender Ou de vender não De viver Tecnologia pesquisada Os campos sangrentes são as fronteiras dos homens ferram Onde eles caçam e fazem suas vacinas Novos territórios significam mais presos para saciar as fomes dele Não tem tropa nesse exército Agora está precisando o que? Alcança de movimento de campanha Bom Então aqui Kasrak Vamos fazer o seu aqui muito forte Eles não tem aliados ainda Eu nem precisaria trazer a minha galera aqui né Mas eu vou trazer o gols para... Para... Para participar da chacina aí E a gente vai começar primeiro para o bastone que a gente declara a guerra né Aí depois a gente pega aqui o Parravon Na verdade o Parravon eu vou deixar porque aí os elfos não vão expandir Aí eu pego todas as outras e depois eu pego o Parravon O meu exército auxiliar por enquanto não vai vir ajudar a gente Então só fica aí olhando Eu vou ter que lutar porque senão provavelmente eu vou perder muita unidade né Então vamos lá enfrentar os bretonianos Ok Ok Vamos posicionar aqui as unidades Ahn... Meus lanceiros vão ficar na linha de frente aqui Eles tem bastante arqueiro para a gente caçar né Mas por sorte Esse envio de vanguarda ajuda muito a gente evitar tomar Esses tiros desnecessários que a gente tomaria né Até chegar perto do exército deles Ahn... Vocês dois ficam aqui Um grupo aqui Um grupo aqui Um grupo aqui Um grupo aqui Casuarca no meio Chama atrás dos arqueiros Da Luminagor e Minotauros não tem envio de vanguarda Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem uns fidalguinhos Tem uns fidalguinhos montados ali Tem uns fidalguinhos montados ali Vou mandar meus arqueiros em pesado em cima deles Mas... O resto Pode só correr pra cima aí Vocês todos vêm pra cá Carruagem bem pra trás Xamã Xamã Já tenta jogar uma magenta no meio pra mim Minotauros Podem vir se jogar aqui no meio também Nossa fidalguinhos Nossa fidalguinho de esquerda Vem pra cima aqui Então... Tá bom né O que vai ser perdendo é vocês Mas... Não é se os boletorianos estão melhor que o Império Pra brigar com a gente Um aqui já perdeu o braço Já flanqueei aqui Vocês flanqueiam aqui Carruagem A gente recupera esses arqueiros aqui Bom... É uma guarnição Eu nem vou precisar perseguir ninguém A batalha já acabou É óbvio que eles não tem como segurar ali Tadinho 1500 que foi em menos de 2 minutos de batalha Ok... Então vamos... Spoiler e devastar aqui Um bom agressor Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liberamos mais um rito aí Carrasco Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após batalhas várias vezes Ah... Não consegui me mexer porque... Toda vez que ele basta é isso aí Ah... Eu posso colocar o casaco numa carruagem agora Ele fica um pouquinho... Pior em atacar corpo a corpo e defesa Mas ele fica mais rápido e ganha bônus de vestida É bem mais fácil dele andar no campo de batalha Então eu vou colocar ele na carruagem Porque a gente vai enfrentar bastante batalha em campo aberto né Carruagem Laminagor Uma verdadeira montanha mortífera de pelos e músculos Obrigado a puxar a carruagem do Senhor das Feras Essa sim é uma figura verdadeiramente repulsiva Ok... Agora... O nosso exército pode continuar seguindo aqui Ele vai me ajudar ali no cerco Bastonic Com certeza deve ter um exército grande Meus... Orques aqui... Eu não sei... Eu acho que eles foram... Se eles apanharam pra... Winsland... Bom... Eles pegaram que era Knorn Agora é só eles destruir essa rebelião aqui E segurar a cidade Aí eu dou valor... Se eles conseguiram Que isso aqui... Se eles lidem... Esses... Nessas... Nós não precisamos... É... 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 Parravon e Bastoni declararam a guerra, isso é novidade. Declarar a guerra no reino bretoniano, quando você está jogando com uma bretona, você perde muito o cavaleirismo, dá várias penalidades. Parravon e Bastoni. Já rumores de que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos, firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro. E agora se aglomeram em um só bando, as hordas se fortalecem, sugando no caos. Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré da ruína só lingura o velho mundo. Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho, reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra. Erga altas muralhas e convogue guerreiros para suas bandeiras, depois molde-os com a dureza da batalha. Assim quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. Mas quem vai causar tempestade sou eu, meu querido. Então isso não é nem problema. Nossa, eu estou com 9 de crescimento. Vamos vir até aqui. E até aqui. Esse aqui está com 11 de crescimento. Fica quietinho aqui, hein? Você... Nossa, 10 mil e eu consigo melhorar para o nível 4 o negócio. Ahn... O jeito é pegar esse aqui, né? 10 mil e eu vou aumentar a época de movimento, a reposição. Vamos lá gastar esse dinheiro. Eu recupero enquanto eu luto. Espero que você consiga me acompanhar aqui em exército, por favor. E quando a cidade estiver no nível máximo, a gente vai ter mais facilidade para manter nossos exércitos. Porque a manutenção já vai estar bem reduzida, né? Junto com... Os pontos de habilidade que eu coloquei para reduzir a manutenção lá, mais assim do acampamento que reduz. Aí as unidades ficam bem baratas. Só preciso de mais exército. É sempre esse problema quando você joga com order. É muita cidade para pouca exército que você consegue manter. Mas se meus vassalos orques aqui conseguirem sobreviver e atacar as cidades que sobrarem aí... A Artoarca declara guerra. Bora. E a gente consiga... Consegue um bom dinheiro aí nas contribuições de vassalos. Poderia até tentar pegar lá uma tribo de Norsk para me servir também. Mas nem vou fazer isso porque quando chegar o caos, todas elas vão ser vassalos do caos e... Vai cancelar o meu status de vassalagem mesmo com o mod. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Excedente de recrutamento. Como Deus o segreto bem sabe, a guerra é um triturador de carne que sempre precisa de reabastecimento. E por isso muitas vezes não é fácil encontrar recrutas. Nessa rara ocasião, contudo, há uma fartura de indivíduos prontos e dispostos de ir à luta. Adiminui o custo de recrutamento. Então vamos fazer aqui o seu corpo no castelo bastone. Como sempre, quando a gente começa o cerco, o bagulho está totalmente contra nós, por algum motivo. Mas ok. Tá bom, acho que vai ter tempo de construir uma torre só para conseguir lutar bem nessa batalha. E quando chegar o nosso exército auxiliar aqui, é aí que é a boa festa para eles mesmo. Esse junto aqui, que eu vou precisar usar esses Gorgon e esse Cygor para minha batalha. E... 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 Dá para construir um... Um arete junto? Não. Poxa, eu consegui construir duas torres em um único turno da outra vez. Por que agora eu não consigo? É, imagina que seja por causa do que você falou, Casuar. Embora eu não sei falar essa língua. Beleza, nosso exército já se juntou aí, então eu acho que vai pegar o reforço. Aí a gente já se livra de bastone. E vamos partir para o Artois. Até esqueci de dar uma olhada ali como é que está a cidade do meu vassal lá que estava sob rebelião. Para ver se ele derrotou a rebelião, se ele perdeu o exército. A cidade eu já vi que está com a cordeiros ainda ali. Mas eu quero ver se eles derrotaram o exército. Já tem uma trib de homensfera só além de mim viva. Enquanto não tiver a primeira invasão lá dos homensfera, vai ser meio puxada da gente lutar contra todo mundo. Mas daqui a pouco vai surgir as outras. Mas... Por eu ter esse mod aí que faz eles tirarem todo o exército no começo da campanha, vocês já viram que... O mundo não está devastado no início já, né? Então só mais pra frente, já vai estar todo mundo mais forte. Então talvez o Império tenha chance ainda. Não beije o sapo. Encontraram o lar de um réptil alado. Uma abominação mutante e horrenda e a criatura em destalar. Podemos se entordomá-la para fortalecer o rebanho. Embora pareça loucura ou podemos respeitar seu repouso tenebroso. Envocar a fera, a gente perde furo bestial e ganha nível de recruta. Deixar a criatura em paz e a gente não perde nada. Eu não quero perder furo bestial, então vou deixar a criatura em paz. Então vocês não derrotaram a rebelião. Provavelmente vocês tentaram atacar ela. Perderam o exército. Então eu boto muita fé que vocês vão sobreviver. Mas ok. Tá mesmo com tudo desunidade, a gente tá na metade aqui o negócio. Ok. Vamos lá. Vamos lutar aí contra o Borremond, o Mata-Feras. Vamos ver se ele mata mesmo. Ok, vamos tentar pegar um pouco mais de ventos de magia aqui. Temos muitas unidades, porque o exército auxiliar já tá aqui junto com a gente. Então pera aí, vamos botar todo mundo aqui pra trás primeiro. Vocês estão segurando a torre aqui, aqui e aqui. O general aqui não tá segurando uma torre nem pra cá. O outro shaman que tá aqui, então o exército auxiliar também vem pra cá. Meu shaman vem pra cá. Então eu vou deixar a infantaria do outro exército lá levar as torres mesmo. Minha infantaria vai esperar aqui atrás. Lembrando que eu não posso perder mais de 3 unidades por completo, porque senão o exército auxiliar some. Então o Saigor, vou deixar ele aqui pra arremessar a pedra em quem tiver ali no muro. Vamos dar uma olhada no Saigor, caso alguém no canal não conheça um Saigor. Esse aqui é um Saigor, gente. Esse bicho aí é um Ciclope que arremessa pedras mágicas. Agora vamos pros Gorgons, que são os Minotauros Gigantes que eu falei pra vocês. Aqui temos os Gorgons, criaturas monstruosas gigantes. Aqui é praticamente um Minotauro lá que vocês conhecem da unidade que a gente começou a campanha. Só que gigantes e são muito fortes também. Minhas carruagens vão demorar até vocês conseguirem entrar lá. Vou deixar só os Laminagores pra ajudar a quebrar o portão. Os Minotauros também. Todas as outras infantarias eu espero aqui atrás. Aqui também. Tem um Laminagores também pra ajudar a quebrar o portão. Ótimo. Esses canhas de guerra provavelmente eu não vou nem usar. E acho que é isso. Então vamos começar aqui. Então vocês põem essa torre aqui. Vocês aqui. Nosso General sobe aqui. Vocês todos vão ali quebrar o portão. Vocês subam aqui. Vocês subam aqui. E bora. Caso vai que vocês daqui a pouco vão ajudar a quebrar o portão também. Mas por enquanto não. O Cygor pode ficar arremessando pedras aí de boas dos arqueiros dele. De preferência do que tá aqui atrás. Porque vai ser mais fácil de acertar. A nossa Xamã aqui do exército secundário pode se aproximar lá também. O Gorros também pode ir lá já. Sobe aqui. Vocês dois aqui. A gente sobe por aqui. Vamos lá. A gente quebra esse portão logo aí pra invadir. Eles viram machucar bastante já a minha galera aqui. Deixa eu aproximar a minha Xamã pra jogar umas magia lá dentro. A gente sobe aqui nessa escada. A gente sabe por que vocês estão apanhando de flecha porque eles têm que desistir de botar a escada. Não sei o que acontece. Um dos nossos generais já está aqui na muralha. E lá vem as nossas infantarias. Devagar mas lá vem elas. Não sei agora onde você está indo meu querido. Preciso jogar pedra. Não dar a pedrada na cabeça. De pouco vai todo mundo correr aqui. Vai lá galera faz a festa aí pra mim. Daqui a pouco eles vão correr. Eles vão perder a unidade muito rápido. O Gorros já chegou aqui. Caso eu vá aqui pode se juntar a galera do portão aqui. Porque o portão já foi quebrado. Agora sim pode vir as carruagens. Pode vir os minotauros. O Xamã já está aqui perto? Já então pera aí. Lua púrpura aqui no meio de toda essa zona que está aqui. É só o púrpura não é a lua púrpura. Não não é para você ir para o outro lado. Não faz com ele. Já está todo mundo querendo correr aqui já. Deixa eles correr. Vamos para a próxima galera lá. Nossa tem gente caindo do muro. Nossa que desgraça. Que péssimo dia para ser bretoniano gente. Bom meus arqueiros. Vamos lotar esses muros aqui. Como a gente sempre gosta de fazer. O massacre continua. Em todos os lados. Os Pesticulores aqui. Com suas lanças de duas mãos. Peregrinos da batalha sendo abaláveis. Por isso que eles estão lutando no muro aqui até agora. Vamos jogar pedra lá dentro. Olha todo mundo desses mata-feras de bastone. O que que eu quero ver eles matarem com uma fera? O Cazard já está aqui no meio da zona também. Já. Vamos jogar com uma fera. Mata-feras de bastone aí gente. Não da pra vocês pegar eles. Então vamos aqui. Peregrinos de batalha todo mundo. Esses Borgon são bem fortes, e eles não tem no jogo normal, se não me engano eles são daquele mod que está na coletânea do Spended Roaster, que é tipo o aumento de novidades, então tem novidades mais variadas que os homensferas, eu acho que eles são de lá. O Steel Fate também adiciona algumas novidades, mas tem algumas novidades repetidas nos dois mods, mas o Borgon eu acho que é desse mod, isso especificamente falando. Os final games montados aqui vieram encarar nossas votarias, e não expulsar eles aqui. Só Fidalguinhos, Borgon, como você pretende lutar contra mim assim? Ah não, aqui ó Cavaleiros do Grau, agora sim estamos conversando, e Cavaleiros Missionários, uma das infantilhas mais fortes do Breton, essas duas. Agora sim você está conversando, e como você vai brigar comigo? Arqueiros podem subir aí, normal. Ah, tem um monte de fontanelhas pro lado de fora lá ainda, nem vou usar essa aqui, vou deixar elas lá. O Saigor arremessa umas pedras ali, o Shaman se prepara pra jogar uns debuffs nos Cavaleiros deles. Bom, eles decidiram vir aqui pegar a gente, então a gente vai cercar eles agora por todos os lados. É meio burrice vocês terem vindo aqui fora. Eles dão um ataque em área se não me engano, por isso tem umas novidades voando ali. Eu não duvido deles conseguirem brigar com um monte de novidades nossas. Vou até separar um pouco as novidades pra tentar cercar igual eu fiz do outro lado lá. Os Cavaleiros do Grau são sinistros. Os Cavaleiros do Grau podem vir aqui brigar com essa galera. Vamos jogar um debuff aqui, Shaman, faz favor. Imagina o Borremond pra ele tomar dano. Os Cavaleiros do Grau já mataram 28 e estão aqui ainda brigando firmemente. Os Cavaleiros do Grau vão conseguir segurar essa onda aqui dentro. Tudo bem que se fosse um exército de Cavaleiros do Grau eles iriam limpar o exército inteiro. Mas... Não foi hoje. Beleza. Nem o Borremond mata a fé e elas conseguem impedir a gente. Não vou subjugar. Eu vou spoiler e devastar. Não tem que subjugar. Armadura da Fortuna. Aqueles que viessem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. E são capazes de reparar golpes letais com a sorte. Filhos de Gorros. Centigures de Armas Grandes. Não há uma esfera mais leiais ao suposto parte de todos os centigures do que esses. Sectários. Servi do Caos. Não sei se... Ah... Isso aqui eu já li. Hoje mesmo li. Audaz. Esse indivíduo não é covarde. Eu vejo fisicamente os combates durante as batalhas. Duque Matador. Talvez ele devesse ter escolhido a vida de um Cavaleiro Eremita em vez disso. Borremond mata a fé e derrotado. Bônus contra Cagredo. Mais 15. Exterminador. Sou o senhor desse deserto. Onde minha palavra é lei. Eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra. Ok. Será que tem 10 no povoado? Será que você consegue devastar ela sozinho ou exército auxiliar? Vamos descobrir. Que aí você vai adiantar bastante o meu serviço. Ahn... O que que eu vou colocar agora? Mais liderança mesmo. Liderança é uma das melhores. Mais força da arma aqui também. Interessante. Ainda tem muita coisa boa para colocar na arva de habilidade do Khazrak. O senhor não se moveu. Gurus fica acampado aqui. Ahn... Eu posso pegar monstros para você. Arpias. Então eu vou construir esse aqui por enquanto. Que é dos alíderes dos inimigos dos exércitos que estão na região. E aqui eu melhoro isso aqui. Para reduzir a manutenção das unidades. E assim quem sabe começar a montar as áreas do Horus. Vamos passar ao turno. Mais uma vez. E já vou encerrar. Porque o vídeo está grande. E... Normalmente... Assim... Na real eu sempre queria fazer vídeos de meia hora. Só que as vezes a batalha acontece tipo no minuto 29. Aí... Fica difícil. Mas... Acontece né. A Bordelot ainda está brigando com o Mussilon. É uma batalha que nunca acaba. Você pode jogar com qualquer outra facção da Bretonha aqui. Eles vão ficar brigando para sempre. Ninguém nunca avança a ponto de pegar a cidade. Pelo menos nunca aconteceu comigo. Se aconteceu com vocês... Eu já não sei. Mas comigo eu nunca vi o Bordelot pegar o Mussilon. Ou o Mussilon pegar o Bordelot sozinha. É sempre alguém que vai lá... Devastar para eles a cidade. E eles vão lá e colonizam depois. A Artoa movimentou um exército para a Gisorelcus ali. Provavelmente para tentar pegar meu exército. Não me pôs a Pedra Negra. Mas eu pretendo atacar eles assim que... Chegar no meu turno. Se eu alcançar. Se não eu mando meu exército voltar. Ok. Blasfêmia. Você conquistou uma vitória bárbara. Mas a reforça dos inimigos a caminho. E com certeza eles vão cercá-lo. Temos pouquíssimos tempo. Vamos empolhar as riquezas dos cadáveres. Ou profanar seus santuários. Não será possível fazer os dois. Ou profanar os santuários. Para ganhar mais corrupção. Fanático. Eu sou instrumento do meu amo. O receptáculo do meu deus. Use-me. Ui. Um. 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 Próxima parte da equipe do Kazuraki E tchau